E ao participar do encontro com representantes de movimentos sociais, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o momento político do país. A tolerância, o respeito e outra coisa que eu acho interessantíssima, que a gente tem de ter e que, aliás, é difícil numa democracia latino-americana ela se consolidar, que é o respeito ao adversário. Respeitar o adversário não é ficar agradando o adversário, não. É o seguinte, eu brigo até a hora do voto. Depois eu respeito o resultado da eleição.